A Direção de Educação da cidade de Nampula está sem dar salários a mais de 90 funcionários há acessivelmente dois meses por alegado negligência da direção. O problema só veio a ser resolvido com a intervenção do governador. Porém, não se sabe ao certo por que razão a Diretora da Educação na cidade de Nampula não autorizava o pagamento de salários para os 94 funcionários. A verdade é que se passaram dois meses até que o assunto chegou ao conhecimento do governador provincial, Manuel Rodrigues, que na última terça-feira fez uma visita relâmpago, mas a Diretora não se encontrava no seu gabinete. Manuel Rodrigues deixou um ultimátum. Por isso a Diretora não está aqui e nem está preocupada. Ninguém sabe onde ela está. Por favor, diga a ela para dar-me informação até às 12 horas se todos os funcionários da educação têm salários ou não, disse o governador, apontando a negligência e responsabilidade por parte dos funcionários afetos à área de processamento de salários naquela instituição do setor da educação. Identificamos o problema. Dois meses sem salários e fomos agir no sentido de, primeiro, que os salários sejam pagos porque não é que o Estado não tenha transferidos os recursos para se efetuar o pagamento. Vamos responsabilizar disciplinarmente e se constatar que houve desvio de natureza criminal, igualmente vamos tomar medidas no sentido de remetermos o caso às instâncias jurídicas, avisou o governador Mateus Rodrigues.